Que armadilha, hein pessoal? Comentei para vocês no último vídeo para ter muita calma e paciência, tá? Então a gente rompeu esse triângulo aqui na minha opinião, rompeu e confirmou, só que vem uma porrada aqui para baixo com o tweet do Elon Musk, tá? Então isso aqui não era esperado, mas também tinha alguns sinais mostrando que a gente poderia reverter o preço. Então eu vou comentar tudo o que aconteceu aqui agora e qual que é a minha expectativa para o preço do Bitcoin no curto prazo. A gente vai olhar também aqui esse gráfico do cenário de acumulação de WeCoff, como eu mostrei para vocês no último vídeo, a que pé a gente anda. Vou falar sobre a luminância do Bitcoin e também sobre o Ethereum aqui nesse vídeo. Então, bora lá! Bom pessoal, vamos lá então. O computador está um pouquinho difícil aqui hoje, tá? Estou tendo uns problemas técnicos. Vou tentar fazer o vídeo aqui, ver se não vai sair direitinho. Então pessoal, vamos lá. Antes de mais nada aí, não se esqueça de deixar o like para apoiar os conteúdos, tá? Se você puder deixar o comentário também abaixo que você está achando os conteúdos, para mim é muito importante. Eu mudei para a interface aqui azul escuro, porque o pessoal falou que aquela cor mais clara não estava difícil de ver. Comente aí abaixo do vídeo se ficou melhor aqui esse azul escuro. Para mim ficou melhor que o preto, então dá para ver melhor aqui, tá? E mudei um pouco os candles também. Então, me diz se ficou assim melhor ou vocês querem preto preto mesmo, né? Se for preto mesmo, eu boto preto, não tem problema nenhum. Beleza? Então é isso pessoal, deixa o like aí. E também se você não tem ainda a conta na corretora aqui na PrimeXBT, aconselho você a criar a conta aqui na PrimeXBT. Eles estão com 50% de bônus de depósito. Então se você depositar mil dólares, você ganha 500 dólares de bônus de depósito, tá? Então aconselho você a aproveitar esse bônus. Eu vou deixar o link aqui na descrição e no comentário fixado, beleza? Então vamos lá pessoal, vamos entrar aqui no vídeo. Vou até mudar para o gráfico de uma hora para a gente poder ver melhor o que aconteceu aqui, tá? O que exatamente aconteceu. Então olha só pessoal, a gente rompeu esse triângulo. Olha que armadilha, né? A gente rompeu esse triângulo aqui, tá? Fez o rompimento aqui, ó. Até saíram na posição... Tinha uma posição de long que eu saíram de 38 mil dólares. A gente caiu aqui, eu estava feliz que eu tinha feito uma boa venda no fechamento de 38 mil dólares. A gente acabou aqui, ó. Subiu, né? Subiu, rompeu esse triângulo. Confirmou aqui pessoal, tá? Só que a gente aqui, ó. Pum! Veio o tweet do Elon Musk também, patada para baixo, né? Não só esse tweet do Elon Musk também, aqui a gente teve uma divergência aqui, bearish também, aqui no RSI, ó. Essa divergênciazinha também. Então isso aqui possivelmente também levou o preço a dar essa caída, né? Voltar para dentro do triângulo. Mas, coincidentemente ou não, pessoal, a gente teve esse tweet do Elon Musk exatamente nesse momento desse candle, tá? O Elon Musk postou aqui um fudge, né? Botou aqui um Bitcoin, coraçãozinho, né? Quebrado, postou isso aqui. Antes de eu postar também esse outro memezinho aqui. Então, cara, o Elon Musk está insuportável, cara. Eu não aguento mais o Elon Musk, tá? De saco cheio, o pessoal está prestando atenção no que ele diz aqui, tá? Enfim, é um cara que está aí fazendo o que quiser com o mercado, tá? É realmente horrível. Não dá nem para entender o que ele quis dizer aqui, tá? Mas ele botou Bitcoin, coração partido, enfim. Então, isso aqui já dá margem para o pessoal acreditar que algum problema vai rolar, né? Dá uma ideia negativa aqui também. E isso levou também o preço a cair, tá? Enfim, não sei se foi só isso, na minha opinião. Então, a gente teve essa divergência Barrett também aqui no gráfico de uma hora, tá? Então, enfim. Mas, pessoal, foi uma armadilha aqui bonita, tá? Eu entrei na posição de long aqui, só para dizer para vocês o que eu fiz aqui. Eu entrei na posição de long enquanto confirmou esse quenro verde aqui, para cima, tá? Fechou ele. Eu entrei na posição de long e com o stop bem curto, tá? Botei stop bem curto mesmo, porque sabia que poderia ter alguma armadilha. Botei stop curto e veio essa porrada aqui para baixo. Então, eu fui estopado, tá? Não foi um prejuízo muito grande aqui, tá? Não entrei com uma mão muito grande, nem muito alavancado. Então, assim, pessoal, é o momento que essas regiões vão ser bem complicadas de operar, tá? Falei para vocês. Eu acredito que a gente está em uma fase de acumulação, tá? Vai ser bem difícil de romperar esses rompimentos aqui. E esse triângulo, daqui a pouco, vai virar outra coisa. Então, enfim, bem complicado mesmo, beleza? Vamos olhar o que a gente pode esperar aqui agora. Então, no curto prazo, pessoal, aqui para o preço do Bitcoin. O que eu estou olhando aqui agora é o seguinte, ó. Puxando aqui, eu tenho um gráfico de 4 horas para mudar para ficar mais fácil de ver aqui. Vou mudar. Então, aqui, ó. Puxando essa retração aqui do preço, desse fundo até esse topo. Então, desse fundo aqui até esse topo, tá? O que eu espero aqui agora o Bitcoin tem um suporte nessa região de 0,5, tá? Dos 36 mil dólares. Tem um suporte aqui. Ou a gente poderia buscar essa região de 34 mil e 900, mais ou menos, que seria um 618 dessa retração, tá? Que eu estou olhando aqui agora. Mas a gente vai ter também esse triângulo aqui, né? Essa linha, essa LTB do triângulo, que o Bitcoin poderia testar essa região aqui, ó. Dos 35 mil e 500, 35 mil e 600, mais ou menos, tá bom? Então, eu poderia vir aqui agora, né? Ele fez esse falso rompimento aqui, né? Ele poderia vir aqui agora retestar essa linha do triângulo ou até romper para baixo, enfim. Romper e confirmar, enfim. E voltar a subir. Então, na minha opinião, ele pode até romper isso aqui para baixo, pessoal. Fazer aqui um cenário para botar mais medo na galera aqui. Começar a fazer um outro padrão, tá? Então, não se desesperem, tá? Entrem em uma confirmação. Esperem a confirmação. Se a confirmação não vier, não entrem. Mesmo com a confirmação, pessoal, não está garantido, tá? Vocês viram o que aconteceu ali em cima, eu entrei na confirmação e até eu fui pego na armadilha que eu alertei para vocês no vídeo anterior. Então, quem não viu o vídeo anterior, eu falei exatamente sobre isso, né? Tomar cuidado. E eu fui pego nessa armadilha porque ela foi muito bem aqui, né? Foi muito bem colocada aqui, tá? Então, não alavanque demais. Não entre com mão muito grande aqui, pessoal. Principalmente agora dentro desse triângulo aqui, ó. Não está muito interessante, tá bom? Está bem complicado de operar aqui. Eu vou mais observar nesse momento, tá bom? É o que eu vou fazer aqui agora. O que eu estou esperando para o Bitcoin aqui agora no curto prazo é o seguinte, pessoal, tá? É olhar aqui esse cenário de acumulação. Para mim aqui agora, a gente pode até romper esse triângulo aqui para baixo, tá? Buscar aqui essa fase aqui, ó, ST na fase B, tá? Então, isso aqui poderia... A gente poderia buscar isso aqui, cair um pouco mais até para a região dos 30 mil dólares ou abaixo, tá? Retestar essa região aqui, né? Então, é uma fase que vai demorar pelo menos aí, na minha opinião, mais aí 10, 15 dias, né? Então, a gente poderia ir até meados aí, né? Dia 20 de junho, mais ou menos, para até completar essa fase de acumulação. É o cenário que eu mais acredito. Então, o Bitcoin não faria uma recuperação aqui, uma recuperação em V, né? Não faria uma recuperação assim, ó, como várias pessoas estão pensando, né? Uma recuperação desse tipo aqui, ó. Caiu e já subi rápido. Se isso aqui acontecer, pessoal, para mim é bearish, tá? Não é bom isso aqui, tá? Então, quanto mais tempo a gente demorar a fazer uma recuperação aqui, ó, em U, tá? Demorar mais tempo aqui, é de recuperar aos pouquinhos. Mais, né, bullish, mais altista vai ser, na minha opinião, tá? Vai ser mais saudável para o preço. É isso que eu comentei para vocês no vídeo de ontem. Então, assista o vídeo anterior do canal aqui, tá? Para vocês entenderem o que eu quis dizer com isso, beleza? Então, eu estou esperando aqui agora. Esse cenário aqui de acumulação. Vou dar uma olhadinha aqui, ó, nisso aqui, pessoal, tá? Isso que eu estou olhando aqui agora. Será mais ou menos esse gráfico aqui, que eu já mostrei para vocês em vários vídeos, tá bom? Então, o cenário de acumulação de cópia pode formar vários padrões diferentes, tá? Então, aqui, inclusive, tem esses exemplos aqui de padrão. Pode formar aqui uma xícara, pode formar um head and shoulders, um fundo duplo, né? Uma cunha descendente, um canal ascendente. Tem vários padrões diferentes que podem formar nessa fase aqui, tá? Então, aqui vai ser um pouquinho complicado. Eu acho que em algum momento aqui a gente pode até formar aqui mais para baixo, né? Poderia formar aqui um homem que vai ser um ombro, mas eu acho que vai ser um pouquinho difícil. Então, enfim, a gente vai ter que acompanhar aqui agora. Eu vou aqui observar. Quando tiver esses rompimentos aqui, pessoal, tá? Operem rompimento, mas não muito alavancado, não muita... A mão muito grande, vai ter bastante armadilha aqui também, tá? Então, vai ter algumas oportunidades de swing aqui, mas mais para quem gosta de fazer Scalper aqui, na minha opinião, esse é o momento ideal para Scalper aqui, para ter muita volatilidade. Inclusive, aqui a gente tem aqui no TRDR, né? A gente tem aqui o Open Interest, tá? Extremamente alto, até para abrir o TRDR aqui para mostrar para vocês o que eu estou vendo. Se o computador, a minha computadora ajudar, que está bem complicado hoje, pessoal. E o computador não está ajudando hoje. Deixa eu dar uma pausa aqui. É, o TRDR não está me ajudando aqui não, não está carregando, pessoal, o site. Estou com algum problema aqui, tá? Enfim. Mas, seguinte, como a gente tem o Open Interest, está muito alto. Na minha opinião, a gente vai ter aqui bastante volatilidade nesse momento, tá? Vai ter muita volatilidade aqui agora, tá bom? Então, para quem é Scalper aí, vai ter muita oportunidade, na minha opinião, agora que eu guardo por curto prazo. Então, assim, nesse momento tem que tomar cuidado, não sair alavancando muito, não botar a mão muito grande, tá, pessoal? Ficar aqui, eu vou observar mais essas regiões aqui do gráfico, ver o que está acontecendo, tá? Não vou quebrar muito a cabeça aqui agora com o Bitcoin. E eu acredito que a gente vai demorar aqui um tempo para poder acumular o preço. Então, para quem ainda não pegou o trem do Bitcoin, quiser aproveitar, pessoal, vai ter aí a oportunidade de Bitcoin buscar, na minha opinião, regiões abaixo dos 33 mil dólares, tá? Eu acredito que isso pode acontecer com o preço do Bitcoin, tá? De buscar regiões abaixo dos 33 mil dólares, tá? Então, quem quiser ainda aí aproveitar, isso aqui, para mim, é um sinal extremamente bullish, tá? Quanto mais tempo a gente ficar acumulando aqui, vai ser melhor. E eu acredito que a gente não vai formar um cenário de restribuição, conforme eu comentei no último vídeo, a gente vai formar um cenário de acumulação, tá? Para mim, as chances são bem maiores, principalmente acontecendo lá nos Estados Unidos, com impressão de dinheiro, né? Tem muita coisa boa saindo aí, notícias boas, que eu posso até falar para vocês no próximo vídeo, notícias boas para o preço do Bitcoin, tá? Então, acompanhem o que está acontecendo no mercado, tá? Com o dólar, enfim, vocês vão ver que o Bitcoin tem um potencial enorme para os próximos meses, tá bom? Então, vamos olhar aqui a dominância rapidamente, comentar para vocês. A gente está a dominância caindo aqui também agora, tá? Agora tem uma subidinha aqui nesse último... Fez uma subidinha aqui do preço, né? Mas a dominância está caindo aqui ainda com o preço do Bitcoin, a dominância do Bitcoin está caindo. Isso aqui, as altcoins estão criando uma recuperação também. Mas muito cuidado com as altcoins, pessoal, que a gente pode ter a qualquer momento aí, né? A gente pode ter uma queda muito violenta do preço do Bitcoin e as altcoins caem junto também, tá? Então, as altcoins aqui é o momento de... Quando a gente estiver aqui próximo de buscar uma... Próximo de buscar uma... Romper aqui uma região importante, uma região de acumulação, a gente vê que está extremamente bullish, as altcoins vão ficar cada vez mais. Mas também, em qualquer momento, as pessoas vão sair o dinheiro das altcoins e botar para o Bitcoin, para ele ter esse impulso, né? Então, eu vou querer tirar aqui o máximo possível, né? Do pouco que eu tenho em altcoins agora nesse momento, para poder botar em Bitcoin, tentar acumular o máximo possível para uma possível subida aí, tá? Para a gente romper a máxima histórica. Isso aqui eu acredito mais que agora, né? Para o preço do Bitcoin, beleza? Vamos olhar aqui rapidamente o Ethereum, então. Algumas pessoas pediram para mim também dar uma olhada no Ethereum. Pessoal, o Ethereum que eu estou olhando aqui agora é esse triângulo aqui, ó, ascendente, tá? Então, para mim, o Ethereum eu não vou quebrar muita cabeça aqui. O legal é que ele deu um sinal nessa LTB aqui, ó, que vem lá de cima, ele deu um sinalzinho, tá? Então, isso aqui é um sinal positivo. E aqui agora, pessoal, para o Ethereum eu vou mais observar que agora vai acontecer também. Eu não vou quebrar a cabeça com o Ethereum aqui agora, para o curto prazo. E vou esperar que esse triângulo, a gente fechar aqui, dar um rompimento nesse triângulo ascendente, né? Se a gente romper para cima, eu vou entrar na operação de long. Eu acho que a gente vai ter uma resistência aqui nesse canal. Aqui, até eu mostrar para vocês aqui esse canal, ó, que vem lá de trás. Tem um canalzinho aqui que eu estou acompanhando, tá? Para o preço do Ethereum, que a gente voltou para dentro desse canal aqui agora também, tá? E tem aqui algumas linhas de resistência também, tá? Essa linha amarela aqui vai ter resistência. Essa linha do canal também. Então, aqui para o Ethereum vai ser a mesma coisa, pessoal. Rompendo aqui esse triângulo, não vai ter tanta oportunidade, assim, de entrar com alvos gigantes, enfim. Eu acho que vai ter aqui muita oportunidade pequena. Então, não botem alvos grandes, tá? Acho que essa é a minha recomendação para vocês. Botem alvos, assim, mais realistas possíveis, né? Que vocês... Acredito que o preço vai atingir, porque agora aqui a gente vai ter bastante volatilidade, tá? Então, não dá para ficar aqui operando muito, esperando que o Ethereum vai buscar aqui rompendo esse triângulo. Eu poderia dizer que agora vai romper o triângulo aqui o Ethereum, por exemplo. A gente poderia medir esse alvo aqui mais ou menos. O Ethereum poderia buscar isso aqui, por exemplo, né? Buscar aqui a região lá dos quase 4 mil dólares. Eu acho difícil aqui acontecer, pessoal, tá? Aqui agora, tá? Então, para mim, alvos aqui curtos, tá? Tanto para o Ethereum quanto também para o Bitcoin, tá bom? Então, pessoal, basicamente é isso. Não esqueça se você não criou aqui a conta da PrimeXBT, vai lá, cria sua conta, tá? 50% de depósito, nenhuma corretora está dando isso, tá? Realmente incrível. Então, cria sua conta aqui, deposite, para você conhecer a PrimeXBT, realmente foi uma corretora incrível. Se você não está participando também do grupo Telegram, participe, são 8.300 pessoas aqui no grupo, tá? Então, vou deixar o link também aqui abaixo. E é isso, pessoal. O vídeo de hoje é bem simples, direto ao ponto, tá? Que eu estou vendo aqui agora o preço do Bitcoin. E a gente se vê aí em breve para mais um vídeo. Um abraço, galera. E a gente se vê aí em breve para mais um vídeo.